E agora você tá estreando um talk show. Você nunca tinha feito, eu acho que era a única coisa que você não tinha feito. Você era virgem nisso. É, talk show nunca tinha feito, realmente, assim, sempre foi uma vontade muito grande de bater, eu gosto muito de bater papo. E quando eu vi esse projeto da TNT, acho que juntou uma coisa a outra, que é um bate-papo num restaurante com amigos, que a gente fala como se a gente tivesse... Eu sempre tive uma sensação que é o seguinte, quando a gente vê uma mesa com gente famosa comendo, e aí você fala assim, ah, eu queria ser uma mosquinha pra estar ouvindo o que que os artistas estão falando. É verdade. A gente sempre teve essa coisa, né? Eu vim do subúrbio, sempre gostei de dar uma fofoca, prestar atenção na conversa dos outros. E hoje eu tenho um programa que eu faço isso, eu sento os amigos ali, a gente conversa e a plateia assiste esse bate-papo. Descompromissado, que a gente vai falar sobre coisas, não necessariamente da carreira. Outra coisa que eu sempre tive vontade de fazer, assim, ir num programa, onde eu vou entrevistar a Luciana... Beleza, eu amei. É, exatamente. E assim, a gente não necessariamente vai falar das coisas que você já... Em um milhão de entrevistas que você deu, você já falou. É. Bom... Porque é isso, assim, às vezes eu vou dar entrevista em algum lugar, aí a pessoa falou assim... É a mesma pergunta. É, eu sei que você vai me fazer algumas perguntas aqui que já me fizeram, mas tudo bem, faço parte, normal. Mas, por exemplo, assim, e aí, Rassum, como é que tá sendo depois da cirurgia? Eu falo, dá um Google, irmão. É, não dá. Já respondi isso mil vezes. É que nem eu, que é... E como é que foi ter filho do Mick Jagger? Falei, bom, daqui a pouco é neto, né? É isso, exatamente, você responde a mesma pergunta. Vai no Google. É, vai no Google e vê lá essa porra. Mas o teu programa, Tá Pago, foi realmente um programa diferente. Eu curti, foi leve, foi engraçado, foi uma... Também a galera tava muito boa, né? E é isso, gostoso é o papo. O gostoso da gente é isso, é conversar, é trocar ideia, é rir um do outro, é rir das nossas histórias. Talvez o público não conheça, às vezes, as coisas mais simples. Ah, uma vez fui em tal lugar e o meu anel, eu perdi o anel dentro da massa do bolo. Porra, é uma coisa que interessa o público. Nossa, eu pensei em lugares bem engraçados pra perder anel, é pra ficar... Ah, sim, 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 sim. Vamos voltar aqui. Não, e tem uma outra coisa também que eu gosto muito de... Ai, botei a mão no microfone. Eu gosto muito de falar, é isso assim, é o do nosso dia a dia e que eu quero, e que a TNT tá sendo muito inteligente, de popularizar. Eu acho que hoje em dia o público tá precisando popularizar, tá precisando popular de novo. O que você faz é extremamente popular. E você é um cara que se identifica com a galera, né? E não abre mão disso. Quando a gente faz rir, e eu acho interessante, porque na realidade você é engraçado. Tem muita gente que não é engraçada e finge. Quando a pessoa é engraçada de verdade, tem uma veracidade nas brincadeiras, nas piadas? É, tinha uma coisa que eu gosto muito de falar, o Grosso Marx, que é um comediante da década de 40, ele contava uma história muito interessante de um cara que vai num psiquiatra, e aí ele senta e fala pro psiquiatra assim, eu quero me matar. Aí o psiquiatra, que isso, cara, vai no circo. Tem um palhaço maravilhoso no circo, que é o palhaço groque, esse cara é incrível. Aí o cara, ele fica meio puto, levanta, bota o chapéu, vira as coisas, e fala, antes de sair eu queria te dizer, eu sou o palhaço groque. Porque assim, normalmente o palhaço tem essa fama, que todo palhaço é triste, que todo comediante é triste. Eu fujo da regra. Eu sou um cara bem-humorado. Super. Mas lógico que assim, como você, tem dia que você não tá bem pra cacete, você tem filho, você tem família, é isso, tem tuas coisas. Tá, mas você é daquele cara, tipo assim, eu tenho uma tendência a ser engraçada. Então, por exemplo, tem horas que eu não posso falar, mas eu tenho, assim, durante o dia várias vezes coisas engraçadas pra falar. Você até segura, porque você sabe que a pessoa pode sofrer, mas tipo, abre o balãozinho. Tem isso? Ah, total, total. Toda hora você fala, hum, queria falar isso, hum, queria falar aquilo, hum, queria falar aquilo. A gente é, por natureza, observador. É. Então é isso, por mais que eu esteja aqui com você, eu tô te observando, o seu jeito de falar, o seu jeito de apresentar, até porque eu tô roubando também pra poder usar no meu programa pela sua experiência. Pobre tudo. Entendeu? Tô olhando, aliás, belo vestido, hein? Não vou falar sobre isso. Gostou de corte? Nem reparei. Mas olha só. Mas o que eu acho bacana é exatamente isso, assim. A gente é engraçado, a gente é divertido, a gente pensa piada o tempo todo, mas ao mesmo tempo, é muito chato aquele cara que é comediante e ele fica o tempo inteiro no personagem do comediante sendo engraçado. É uma puta porra isso. Tem amigos que eu falo, tem que só ser engraçado agora, vamos só trocar uma ideia. Então relaxa, relaxa, take a chill pill. Não tem, é, exatamente, não tem uma câmera aqui. É, exato. Relaxa. Mas é porque a pessoa não é engraçada, porque quando ela é engraçada, naturalmente, ela não tá em personagem, né? É, eu passo muito por isso. Às vezes você vai no banco, a pessoa, assim, outro dia eu vou... Conversa rir, olha pra tocar, conversa rir. É, e eu tava, meu cartão tinha travado na máquina. Eu não queria ajudar. Eu tava, moça, meu cartão travou. Eu sou puta puta engraçada, hein? Eu falei, porra, que legal. Acho que era piada. É.